É SÉRIO QUE ESSE É UM VÍDEO SOBRE COMO RESPIRAR? O PRÓXIMO, POR ACASO, SERÁ SOBRE COMO ANDAR? E TIRANDO ESSAS BRINCADEIRAS QUE PODEM ESTAR PASSANDO PELA SUA CABEÇA NESSE EXATO MOMENTO, A PERGUNTA CONTINUA VÁLIDA, POR QUE EU PRECISO APRENDER A RESPIRAR? Ao que tudo indica, a gente já foi ensinado, é só INSPIRAR AS COISAS BOAS E INSPIRAR AS RUINS. SE A GENTE RESPIRAR A GENTE SOBREVIVE, SE PARAMOS, MORREMOS. MAS, RESPIRAR NÃO É SOMENTE ISSO, HÁ MAIS COISAS NESSA SIMPLES ATVIDADE QUE VOCÊ PRECISA SABER. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o SEJA UMA PESSOA MELHOR. Hoje faremos a resenha do livro RESPIRE, e desejo começar perguntando a vocês, quanto se tornou normal respirarmos pela boca e termos dificuldades de respirar pelo nosso nariz? Quando começou a ser normal, as pessoas roncarem e até se engasgarem enquanto dormem, se sufocando com a falta de ar? E já que estamos num vídeo sobre respiração, nada melhor do que o assistir enquanto já praticamos uma respiração melhor. Se possível, tente assistir a esse vídeo respirando de forma mais lenta e fazendo com que sua barriga se movimente pra cima e pra baixo, conforme essa indicação aqui. Ao final do vídeo, vamos ver que essa é a melhor respiração que você pode fazer. Mas primeiro, vamos entender o PORQUÊ disso. E o autor do livro resolveu ser ele mesmo a cobaia de um experimento. Ele passou 10 dias respirando somente pela boca, tampando seu nariz, e depois passou 10 dias respirando somente pelo nariz, tampando sua boca. O que ele sentiu, e mediu por meio de testes, foi que respirar pela boca destruia sua saúde. Respirar pela boca fez sua pressão arterial aumentar, sua pulsação aumentar e sua clareza mental chegar ao fundo do poço. Além disso, ao dormir com a boca aberta, ele passou pelos mesmos problemas de milhares de pessoas mundo afora, garganta seca, ronco e até apneia do sono, um grande problema que pode levar até a uma insuficiência cardíaca, causando uma morte precoce. Ao voltar a respirar somente pelo nariz por alguns dias, todos esses problemas foram resolvidos automaticamente. Respirar pelo nariz é crucial porque limpa, diminui a velocidade, pressuriza o ar, aquece e umidece o ar para facilitar a absorção, para que os pulmões possam extrair mais oxigênio a cada respiração. Já a respiração pela boca recebe um ar não filtrado, sem umidade e sem aquecimento, fazendo com que a língua seque, irrite a garganta e sobrecarregue os pulmões. O corpo não foi projetado para processar o ar pela boca, não há nada de normal nisso. DICA 1 FECHE A BOCA E RESPIRE APENAS PELO NARIZ Mas o aspecto mais importante da respiração não é apenas respirar pelo nariz. Todos fomos ensinados apenas a puxar o ar, aprendemos apenas a parte da inspiração, puxe o ar pelo nariz e receba o oxigênio. O que não aprendemos até então é que precisamos aprender o outro lado da respiração. O que está sendo descoberto é que o poder transformador da respiração está em uma expiração completa, é retirar todo o ar dentro dos pulmões. Mas por que? Respirações mais lentas e longas significam níveis mais altos de CO2, e o gás carbônico não é só um subproduto, um dejeto metabólico, como fomos sempre ensinados. Ele não é um veneno para o nosso corpo, pelos atuais estudos, que ainda precisam ser aprofundados, já perceberam que o dióxido de carbono é tão essencial para o corpo quanto qualquer vitamina, é tão essencial para o corpo do que o próprio oxigênio. O que pouca gente sabe é que com o aumento dos níveis de CO2, nosso corpo absorve melhor o oxigênio, o que melhora nossa aptidão cardiorrespiratória. Ela aumenta a resistência atlética, mas também nos ajuda a ter uma vida mais longa e saudável. Um dos primeiros passos na respiração saudável é estender as respirações, movendo o diafragma para cima e para baixo um pouco mais, movimentando sua barriga para cima e para baixo, retirando todo o ar do corpo antes de inspirar novamente. DICA 2 EXPIRE Agora vamos mudar de assunto para chegarmos a outra grande ideia. Reparem nos cachorros, gatos, golfinhos e macacos. Reparem que todos eles têm dentes perfeitos, porque somente nós, humanos, que precisamos gastar centenas de reais anuais no dentista? E o que isso tem a ver com a respiração? Nossos ancestrais mastigavam durante horas por dia, todos os dias. Se alimentavam com comidas duras, que quase não passavam por nenhum tipo de processo. Já o alimento nessa sociedade industrializada na qual vivemos é tão processado que quase não é necessário mastigar, isso sem falar das bebidas extremamente calóricas. Então, saímos de um lugar onde mastigávamos por média 4 horas por dia, para um momento que quase já não mastigamos mais. E o que isso tem a ver com a respiração? Mastigando pouco, nosso maxilar e nossa mandíbula não se desenvolvem na sua plenitude, fazendo com que a região interna da boca comece a tomar o espaço nasal, dificultando a respiração. Então, quanto mais mastigarmos, mais densidade e crescimento ósseo ganhamos, e mais aprimorada será a nossa respiração. A ideia aqui é buscar alimentos mais duros, e talvez até usar o chiclete como uma forma de exercício de mastigação. Dica 3 MASTIGUE PARA RESPIRAR MELHOR E agora, finalmente, podemos chegar ao nosso grande objetivo com esse vídeo. Como respirar melhor? Qual é a respiração perfeita? A chave para a respiração ideal e todos os benefícios de saúde, resistência e longevidade que a acompanham, é praticar menos inspirações e expirações em um volume menor. É como disse no começo do vídeo, é respirar mais lentamente, usando a região da barriga para encher e esvaziar totalmente seus pulmões. As pessoas normalmente gastam em torno de 1 segundo e meio para inspirar e mais 1 segundo e meio para expirar. A respiração perfeita é esta. Inspirar por cerca de 5 segundos e meio e expirar por 5 segundos e meio, como mostrei no começo do vídeo, e que você pode ter sempre que quiser ao digitar exercício de respiração no Google. É o que estou fazendo, estou testando essa e outros tipos de respiração por alguns minutos do meu dia e me aprofundando no tema cada vez mais. Eu estou a tratando como um alongamento diário da respiração. Essa é a dica 4, pratique a respiração perfeita. E essas foram 4 de várias dicas do livro Respire. Deixarei na descrição links para outros tipos de exercícios de respiração para que vocês possam se aprofundar, junto com o link para a compra desse livro. Um grande abraço a todos, uma ótima respiração e... Seja Uma Pessoa Melhor.